Salve, salve, amigos da Astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o que os astrônomos têm de novidade sobre a formação dos planetas gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para trazer para vocês o que existe de mais recente, de mais moderno, sobre a formação dos gigantes gasosos. Esse é um outro grande mistério aí do nosso Sistema Solar, do Universo, para quem estuda astronomia, é como os planetas gigantes gasosos se formam. Existe também a dúvida aonde eles se formam no Sistema Planetário, mas nesse vídeo aqui eu vou falar mais para vocês sobre como é a formação desses planetas gigantes. E isso tudo baseado nas últimas simulações que foram feitas para tentar mostrar a formação de planetas como Júpiter e Saturno. O que existe hoje sobre a formação de planetas gigantes gasosos, na verdade, são duas grandes teorias. A primeira teoria é sobre a aglutinação de matéria. Então, um núcleo sólido é formado com aproximadamente 10 vezes a massa da Terra e depois, como esse núcleo já é grande, ele consegue atrair cada vez mais material para formar um planeta gigante. Essa teoria tem o nome de acreção de núcleo. Na segunda teoria, o disco gasoso ao redor da jovem estrela é tão massivo que começa a formar aglutinações de matéria. Essas aglutinações, como na formação das estrelas, começam a sucumbir pela própria gravidade, formando, assim, um planeta gasoso. E essa segunda teoria tem um nome também, e ela se chama instabilidade de disco. Ou seja, os astrônomos têm duas teorias para trabalhar, têm duas teorias para testar. Como que eles conseguem testar isso? Infelizmente, só conseguem com simulações computacionais. Então, eles geram modelos computacionais, onde eles tentam recriar as condições que esses planetas se formaram, e, a partir daí, eles começam a ver qual teoria é que está mais, vamos dizer assim, em vantagem com as observações e com os dados que eles têm hoje. Essas simulações são extremamente complexas, demoram muito tempo, mas é a única maneira que os astrônomos têm para mostrar isso. Rodada essa grande simulação que foi rodada agora, recentemente, para tentar mostrar a origem dos planetas gigantes gasosos, alguns resultados aí são interessantes. O primeiro resultado é que existe uma diferença de temperatura muito grande se você aplica um modelo, o modelo de acreção, ou se você aplica o modelo de instabilidade de disco. No modelo da acreção, o disco é aquecido a centenas de graus Kelvin, e no modelo de instabilidade de disco, o disco protoplanetário, ele é aquecido somente a 50 Kelvin, ou seja, existe essa grande diferença. E isso é importante por quê? Com essa diferença de temperatura, os astrônomos, então, conseguem testar esses modelos. Como que eles fazem? Eles observam discos protoplanetários que existem ao redor das estrelas. O ALMA, por exemplo, faz muito desse trabalho. Eu trago aqui vídeos direto para vocês sobre isso. E observando esses discos protoplanetários, é possível ali estimar a temperatura e aí saber qual dessas teorias está na frente da outra. E com os dados que os astrônomos usaram como medição, o modelo que mais se adapta, que mais se ajusta aos dados observados, é a teoria da acreção de núcleo. Outro resultado importante dessa simulação, um foi a temperatura, que eu acabei de falar, e o outro importante resultado é que a massa do disco é a mesma em ambos os casos. Então, você, com a mesma massa de disco, você pode ter a geração dos dois modelos. Outra coisa importante que os astrônomos descobriram com as simulações é que, no decorrer da formação, existem ondas de choque luminosas que são geradas. E essas ondas de choque, elas trazem um risco muito grande para os astrônomos, porque elas podem falsear o tamanho, podem falsear a massa do objeto que se está observando. É como se ela ampliasse ali aquela massa, ampliasse o tamanho do objeto, e você está medindo o objeto de maneira errada, porque, na verdade, boa parte daquilo ali é causada por essa onda de choque luminosa que é gerada no disco protoplanetário. Todo esse trabalho, os próprios cientistas falaram, isso ainda não descarta em momento algum a hipótese da instabilidade de disco. O grande problema dessas simulações são simulações muito complexas, são simulações que as equações para você gerar o modelo computacional é muito complexa, o tempo gasto é muito grande. Para vocês terem uma ideia, foram rodadas nos maiores supercomputadores do mundo a simulação, e ela demorou cerca de nove meses para apresentar resultados. E também tem outra coisa, talvez esse tempo não é suficiente para o modelo da instabilidade de núcleo começar, da instabilidade de disco começar a funcionar. Por isso que pode ser que o modelo, para esse tempo computacional que foi rodado, o modelo de acreção de núcleo esteja levando uma ligeira vantagem contra o modelo de instabilidade de disco. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Não é fácil rodar essas simulações, gasta-se muito tempo computacional, e as equações são muito complexas, o modelo é muito complexo de ser inserido. O que os astrônomos esperam agora é tentar rodar essa simulação em supercomputadores maiores, tentar ligar, colocar as simulações em paralelo, rodando para que ela possa correr mais rapidamente, para poder tentar chegar no tempo hábil da instabilidade de disco começar a funcionar. Isso é uma coisa que eles querem fazer. Enquanto isso, a gente tem aí um ponto a favor da criação de núcleo, como sendo o processo pelo qual os planetas gigantes gasosos se formam. Além de tudo isso que eu falei aqui, tem também os dados da sonda Juno. A sonda Juno, só lembrando, ela está na órbita de Júpiter, e um dos objetivos da missão é entender a formação de Júpiter, porque isso é muito importante para a formação planetária, para a formação do sistema planetário, e além disso, para quem caça exoplanetas, também é muito importante esse tipo de informação, porque você consegue, então, tentar identificar ali aonde estão sendo formados esses gigantes gasosos. Como eu falei no vídeo de ontem para vocês, a busca pela Terra 2.0 envolve aí inúmeras variáveis, talvez variáveis que a gente nem saiba que existam ainda. Pode ser que uma dessas variáveis, seja que para ter vida num planeta, na zona habitável, com tudo aquilo, é preciso ter um gigante gasoso, ou dois, ou três, como Júpiter, Saturno, para poder dar equilíbrio a tudo isso. Não tão se sabe ainda, mas é um ponto a ser analisado, e entender, compreender como que é a formação desses planetas gigantes gasosos é de suma importância para entender todo esse processo. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, um vídeo aí muito legal, pelo menos eu acho um tema muito legal, que é falar sobre a formação dos planetas gigantes gasosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!